O Coppola comentou aqui a ameaça à democracia e o primeiro aniversário do 8 de janeiro. Bora, rapaziada! No dia 8 de janeiro de 2023, algumas centenas de manifestantes inconformados com a condução do processo eleitoral ocuparam temporariamente, de maneira indevida, prédios públicos. Isso não é crime. Se fosse a esquerda brasileira, estaria severamente desfalcada. Muito bem lembrado, meu querido! Entre esses manifestantes, havia aí algumas dezenas de vândalos que depredaram o patrimônio do Estado. Isso sim é crime. Mas o que tanto manifestantes quanto vândalos tinham em comum? A sua absoluta incapacidade de influenciar o destino político da nação. Segundo o próprio ministro da defesa do governo Lula, era uma massa sem liderança constituída. A cara do Cardoso é impagável, né? Olha ali como ele fica assombrado. Ele era legalado ali, já pensando, puta, mais uma lapada aqui do Caio. Sem apoio institucional e, mais importante, sem presença militar. Nada que pudesse ensejar um golpe de Estado. E o suposto beneficiário do golpe, o ex-presidente da República, estava hospitalizado, fora do Brasil, desinvestido de cargo público e, assim que soube do ocorrido, repudiou o fato pelas redes sociais. Certeza. Então, com a máxima vênia às instituições judiciárias e aos colegas da imprensa, que eu muito respeito, tratar o 8 de janeiro como uma tentativa séria de golpe de Estado me parece injusto, falso e, politicamente, oportunista. Aí, falou tudo, né? Porra! E aqui eu proponho uma reflexão. Qual será a maior ameaça à nossa democracia? Os atos em si ou os excessos policiais e os excessos judiciais que se seguiram? Bom, nesse primeiro aniversário do 8 de janeiro, eu faço questão de consignar toda a minha solidariedade às centenas de vítimas da politização da justiça no Brasil. Boa! Especialmente a partir da instauração do inquérito 4781, aquele famigerado inquérito das fake news, o Supremo Tribunal Federal tem sido palco de graves violações a direitos e garantias fundamentais. Concordo. Não colocou a choquei lá, né? Por quê? Ah, a gente fica se perguntando, né, irmão? Porra! E quem dera, essa fosse apenas uma opinião isolada. Mas eu trago aqui trechos da manifestação oficial da Procuradoria-Geral da República em parecer sob o mandado de segurança coletivo nº 36422, impetrado pela Associação Nacional dos Procuradores da República, a NPR. Aspas. Além de investigador e julgador, o ministro relator é vítima dos fatos investigados. Não há como imaginar situação mais comprometedora da imparcialidade e neutralidade dos julgadores. O que ocorre, portanto, é inédito. Fecha aspas. Em outras palavras, segundo a PGR, nunca antes na história desse país, a lei foi interpretada e instrumentalizada dessa forma. E segue aqui a Procuradoria. Não se coadunam com o regime democrático e o Estado de Direito às medidas cautelares que foram decretadas no curso do inquérito. Elas afrontam valores caros à democracia, como a liberdade de expressão. O cara dá um show de argumentações lógicas. Quero só ver. Vamos ver qual vai ser a resposta do Cardoso e a Tré, porque eu estou ansioso, meu querido. Esse está bom, né? E exemplo do que ocorreu nesse referido inquérito, também a resposta policialesca, 8 de janeiro, se deu ao arrepio das garantias constitucionais. Ou alguém aí vai ter coragem de afirmar que aqueles campos de concentração, perdão, aqueles campos de detenção de manifestantes respeitaram as normas de processo penal. Aliás, tirando o juridiquês de lado, vamos falar de bom senso, vamos falar de dignidade, de direitos humanos? É legítima a forma como os manifestantes, presumidamente inocentes, foram amontoados e aglomerados? Claro que não. Existe na jurisprudência nacional algum outro exemplo de tantos cidadãos inocentes, tantos réus primários, trabalhadores presos preventivamente por tanto tempo? Olha lá. Me respondam aí, sem corar a face, os defensores do autoritarismo. A Justiça Brasileira tratou com respeito as mulheres, as crianças, os idosos e os inocentes que estavam sob a sua custódia? Ligou, gatou a segunda aí, começou a traturar. Aí, aí, aí. E aquele caso do senhor Clériston Pereira da Cunha, doente crônico, que estava sob tutela do Estado, que apesar de inúmeros apelos, a autoridade não teve acesso aos cuidados médicos que ele necessitava e veio a falecer? E detalhe importante, hein? A vítima estava encarcerada há meses, sem julgamento, num país que sequer prende seus condenados em segundos. Olha a cara do Cardoso ali. Ele até bota a mão no queixinho, porque não tem resposta, né? Ele vai ter que fazer um malabarismo. Portanto, sem relativizar a gravidade de eventuais crimes praticados no 8 de janeiro, eu faço questão de deixar registrado que, pra mim, a maior ameaça à democracia não vem do cidadão que infringe a lei, mas do Estado que a atropela. Porra? Que lapada, né? Isso daí não foi um debate. Isso foi um massacre. Vamos ver a resposta do Cardoso e a trepa, que eu tô ansioso pra ver isso aí. Nós temos lei no Brasil que defende o Estado democrático de direito, com uma grande conquista. Uma conquista dos brasileiros, consagrada no artigo 1º da Constituição Federal. E aqueles que atentam contra o Estado democrático de direito devem ser punidos e punidos com vigor, pra que situações dessa natureza não ocorram nunca mais, como já ocorreram no passado. Nós não podemos aceitar que ocorra no presente ou no futuro. Você vê que ele embasa o argumento dele na lei, né? Ele tem razão nisso. O problema foi o julgamento coletivo que o judiciário fez, né? O que é importante ter claro é que, em primeiro lugar, eu vejo muito a discussão da palavra se há golpe, não há golpe, é vandalismo, não é vandalismo. É discutir palavras, às vezes, retira o conteúdo que está por trás delas. Vamos... Não, não retira, cara. Porra! Claro que não, Cardoso. Não dá, né, irmão? Tá de brincadeira? Vamos entender o conteúdo. O que é um golpe? Vamos definir. Golpe é qualquer tentativa de destituição de um governo democráticamente eleito em um Estado de direito. Não importa se tem tanques na rua, se aquele que promove esse preparado, se é sério, se não é sério, se é falastrão, se não é. Qualquer tentativa de destituir um governo fisicamente ou de outras formas é chamada de golpe. Por exemplo, um impeachment realizado em desconformidade com a Constituição é golpe, mesmo não tendo tanques na rua. Por quê? Porque a Constituição não foi respeitada, porque a democracia foi violentada. É nessa dimensão que eu quero me referir a golpe de Estado. E houve, sim, uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, mas conjugada a uma situação que antecedia, é um histórico nisso. Ah, mas aí qualquer um que quer derrubar o governo é golpe. Então, aí é fácil, né, cara, você colocar num balaio desse aí pra querer justificar a ação ali que foi... Foi vandalismo, né, galera? Vocês estão ligados? Porra, irmão. Que palhaçada, né? Se o golpe foi sério, não foi sério, isso é uma adjetivação. Que houve uma tentativa de golpe, houve. Houve desde o momento em que se começa a falar das urnas eletrônicas pra se desistimar a eleição. Houve desde o momento em que embaixadores dos países são convocados pra se dizer que essa eleição poderia ser uma farsa. Houve quando o chefe do Estado brasileiro, num 7 de setembro, vai a palanques pra atingir a honorabilidade das instituições brasileiras atingindo pessoas do Judiciário e do Legislativo. Houve. Foi um processo, foi uma tentativa de construção, inclusive quando se construiu uma tese delirante com base na Constituição, de que as forças armadas poderiam intervir acima dos poderes, como se isso fosse compatível e possível em um Estado de Direito. Então, é claro que houve, sim, um conjunto de situações que desemboca no dia 8 de janeiro com uma tentativa golpista. Ah, os caras fazem uma narrativa muito 4D, ultra, pra, porra, pra falar que foi um golpe. Nossa, um golpe com senhorinhas lendo a Bíblia, não. Isso, isso não é, não é normal, cara, não pode ser normal. Ah, mas aquele que seria beneficiado do golpe, estava doente, estava no hospital. Assim são os golpes. Toda a história registra, por exemplo, que Jânio Quadros tentou dar um golpe renunciando. Estava fora do poder. É assim que se colocam os golpes, é assim que se fazem os golpes. Pouco importa se são bem-sucedidos, mal-sucedidos, feitos por idiotas ou patetas, ou feitos por gente que consegue resultados autoritários. Golpes, são golpes. Eu não preciso adjetivá-los. No dia 8 de janeiro, tentou-se fazer, sim, um golpe. E as pessoas que participaram, financiaram, lideraram, têm que ser punidas na forma da lei. Isso me parece muito claro. Eu quero só ver a tréplica do Coppola. Nossa, vai vir desmirilhando. E todos aqueles que estão afinados com a democracia, talvez façam discursos que são muito próximos. Parecerão até escritos pela mesma pessoa. Sabe por quê? Porque pensam igual. Pensam na defesa da democracia. Pensam na defesa do Estado de Direito. Eu não precisaria escrever um discurso para o ministro Alexandre de Moraes para dizer o que estão dizendo aqui e ter certeza que ele falaria a mesma coisa que eu falo. Ou seja, é assim que as democracias sobrevivem, quando elas se defendem, quando elas fazem respeitar. Vejo, porém, com bons olhos, esta situação de muitos que sempre disseram que cadeia tem que ser colocada para todos, que defendem prisões já em segunda instância. E se disseram, não, olha, olha as condições carcerárias, vamos olhar o que aconteceu. Esta realidade dos presos do dia 8 é a realidade de milhares de presos brasileiros. Milhares. Mais de 50% da população carcerária brasileira é de presos com cautelares. E que passam não seis meses, não sete meses, um ano, dois anos, três anos presos. E essas vozes nunca se ergueram contra isso. Que bom que se ergam agora. Que bom que se olhe as péssimas condições carcerárias do Brasil, porque isso tem atingido pobres, tem atingido negros, tem atingido as pessoas. Mas quando alguns que são mais próximos, biologicamente, são atingidos, aí é crime, aí não pode. Não pode nunca. Ou seja, nós temos que defender condições carcerárias boas para todos, não apenas para alguns. Não importa se são culpados ou não são culpados. Para isso existem os processos. Condições carcerárias dignas, dignidade humana, devem existir em todos os presídios. Isso é o que eu acho. Ou seja, o fato de eu ter alguns presos que eu tenho algum respeito ideológico por eles, não desfigura a condição geral do encarceramento no Brasil, que é péssimo. Então, que bom que coloquem agora isto. Agora, não vamos ser seletivos. Não vamos dizer que alguns passaram por campos de concentração quando os presídios brasileiros, de norte a sul, de leste a oeste, têm as condições até piores do que aquelas em que essas pessoas ficaram presas. Então, Leandro, para concluir, apenas digo, vamos separar as duas discussões para que elas não se confundam. Uma coisa são as condições carcerárias. Uma coisa são os processos criminais da forma com que eles são conduzidos. Outra coisa é o que ocorreu no dia 8. Dia 8 foi fruto de um processo em que se tentou dar um golpe de Estado, violar-se a Constituição Federal, e aqueles que fizeram isso têm que ser punidos duramente. Os caras da esquerda sempre vêm com essa narrativa aí, né, cara? Eles fizeram o evento lá do dia 8 com o Moraes. O Moraes fez um discurso muito parecido com isso aqui. E agora é o que a gente está vendo. Vamos para a resposta aí do incrível Caio Cupola? Estou ansioso para ver, hein? ... um viés político, mas também um alto teor de politicagem. Afinal de contas, precisa aí de um esforço de repetição muito grande para transformar Lula da Silva num bastião da democracia. Ele que é o garoto propaganda da ditadura venezuelana, cubana, da Nicarágua e de tantos outros regimes autoritários. Ele que declarou que, enfim, indicar para o STF um amigo, companheiro ou partidário seria um atraso, seria um retrocesso, seria imprudente, antidemocrático. E tão logo ocupou a presidência, fez exatamente isso. Então, é uma narrativa que carece de bastante repetição. Mas, enfim, Lula falar sobre democracia não vai torná-lo um democrata. Eu gostei, que é ponto pacífico no debate, pelo que eu entendi da fala do Zé Eduardo, que a forma como, principalmente, os inocentes foram tratados aí, aí, na sua detenção após os atos do 8 de janeiro, elas estão em absoluto desacordo com a legislação brasileira e não só isso, com tratados de direitos humanos assinados pelo Brasil e recepcionados pelo direito nacional. Então, acho que isso é ponto pacífico do debate. E criticar determinadas condições de detenção ou de prisão, de um determinado grupo, não significa ignorar o resto do problema. É só o foco que nós estamos dando aqui no debate. Isso não é um debate sobre o sistema penitenciário nacional. Esse aqui é um debate sobre o 8 de janeiro e quais são as verdadeiras ameaças à democracia. Falamos de impunidade e o excesso de punitivismo motivado politicamente. Qual a explicação que se dá para pessoas que sequer estavam no local e foram levadas e ficaram por lá meses presas? Falou tudo, né? E ao contrário das cadeias nacionais, onde realmente pode haver aí prisões temporárias, prisões preventivas, vamos ver quantas dessas pessoas efetivamente não cometeram os crimes. É uma distinção muito importante. Agora, eu posso assegurar, Zé Eduardo, que a maior concentração de inocentes presos por metro quadrado se deu no 8 de janeiro. E por que eu posso assegurar isso? Basta olhar o que a gente sabe dos processos, a quantidade de pessoas que foram liberadas sem reunião de provas. E basta olhar os excessos nas condenações que nós vimos. Muitas vezes, sentenças contra provas testemunhais. E teses mirabolantes para responsabilizar pessoas com uma dosimetria de pena nunca antes vista na história do país. Mas tudo bem, vamos atropelar aí esses fatos. E a gente tem outros exemplos, para aqui citar especialmente as invasões do MST, que causaram até mais danos ao patrimônio público, que causaram mais danos em termos de incolumidade física das pessoas, que deixaram os servidores em coma e que não tiveram nenhuma fração da repercussão desses eventos do 8 de janeiro. Aí falou tudo! Mereci o botão de mil likes, né? E olha só, meus amigos, descubra um método poderoso GSL de renda extra em dólar. Dá para você fazer de mil a cinco mil todos os meses aplicando uma estratégia simples. Basta você copiar e colar a minha estrutura. Eu preparei uma aula grátis, eu deixei no primeiro link do comentário fixado. Basta você entrar ali, ele vai te levar para a minha página. É um checkout, lá tem um vídeo que te explica tudo, como que você pode faturar, produzindo vídeos simples, sem aparecer, sem precisar narrar. Eu te ensino a fazer tudo com inteligências artificiais. É um método novo, meu, único, inovador. Você consegue fazer em 15 minutos e aí você recebe do YouTube, Facebook, TikTok, Twitter. Essas plataformas, meu querido, elas pagam para você produzir vídeos. Pagam muito bem, pagam em dólar e você pode fazer tudo como eu ensino nesse método com inteligência artificial. Não precisa nem narrar, não precisa aparecer, não precisa vender nada. Se você não quiser, dá para fazer tudo em 15 minutinhos. Você tem 15 minutos livre no seu dia a dia para você aplicar essa estratégia e faturar uma renda extra. Se você tem, entre para o digital e transforme a tua vida. Eu estava lendo uma matéria ontem, que segundo o IBGE, 90% da população brasileira ganha até 3.500 reais. Eu realmente me assustei. Falei, caraca, 90% da população ganha até 3.500 reais? Eu juro para você que quando eu li essa matéria, eu comecei a rezar e agradecer a Deus pelo trabalho que eu tenho hoje, pela possibilidade de estar aqui na internet fazendo o que eu gosto, que é produzir conteúdo digital, e hoje eu monetizo em todas essas plataformas que eu citei para você que pagam. Eu tenho uma estratégia de crescer em escalas, prefis, e é isso que eu ensino no meu treinamento. E assim, só para você ter uma ideia, meus alunos iniciais que entram nesse projeto comigo, a média ali, num período de 2 a 3 meses, já consegue estar fazendo de renda extra de 1.000 a 2.000 reais, de renda extra. Eu tenho alunos exponenciais que nesse período curto, porque você precisa trabalhar, leva um tempo, não é do dia para a noite, não é fórmula mágica, não é joguinho, precisa ter o teu trabalho, 15 minutinhos por dia ali para você produzir o vídeo, conforme eu te explico. E tenho alunos mais destacados que nesse período de 2 a 3 meses já ganham 5.000 reais. E tenho alunos que ganham 10 e 15.000 reais. E eu mostro esses resultados ali, pelo link que te leva lá para a minha página. Então, cara, aproveite essa oportunidade. Dá para você se destacar desses 90% da população brasileira facilmente. Se você já tem mais de 40 anos, 45, 50, às vezes você pensa, cara, eu não entendo nada de internet. Não precisa entender, cara. Eu te ensino a programar o robozinho. Você pensa, puta, eu não tenho tempo. Isso aí é desculpa. Você sabe. Tua mente fica criando narrativas para você mesmo. Todo mundo tem tempo, todo mundo faz, não precisa saber nada de computação, porque hoje as inteligências artificiais estão aí para ajudar a gente. Elas vão substituir muito o trabalho que tem por aí. Então, eu te ensino a você utilizar elas a seu favor e você ainda ser remunerado por isso. Cai para dentro, vem comigo. Clica no primeiro link do comentário fixado, vai lá na minha página. Lá tem um outro vídeo, vai te explicar esse método, vai te abrir o resultado de um dos meus perfis. Você vai ver lá meu resultado em dólar, tá? Feito nos últimos 28 dias. Dá para fazer, tá? Vamos junto, lá dá para você passar o cartão, escolher a forma de pagamento, vai te dar todas as informações. Tem garantia de 7 dias. Cara, você só não faz. Se você... Sei lá, cara. Tem que ser muito... Eu não sei nem adjetivar o que tem que ser para não querer entrar no mercado desse e faturar uma renda extra de uma forma tão simples e honesta. Então, clica ali e dobre, faça mil, dois mil a mais. Saia desses 90% que ganham ali até 3.500 reais. Seja um dos que está ganhando ali seus 5, 6. Se você está no teto do INSS de aposentadoria, que é 5 mil e pouco, você dobra teu teto facilmente, você passa a ganhar 10, meu querido. Então, entra ali, vamos junto, que eu vou te mostrar o passo a passo. Só clicar no primeiro link do comentário fixado. Te vejo do outro lado, meu amigo.